Atocha E o PIS Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar com o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam delas, gostam delas, gostam delas, gostam delas, elas, elas, é Não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupa da bunda, olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho É, mas elas gostam de causar com o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam delas, gostam delas, gostam delas, gostam delas, elas, elas, é Não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupa da bunda, olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda 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 Elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam delas, 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 delas Não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda, olha a poupa da bunda Poupa da bunda, olha a poupa da bunda